Alô meus amores, tudo bem com vocês? Vídeo de hoje, vou começar mais um vlog pra vocês. Hoje é vídeo de decoração. Hoje eu vou decorar o meu quarto. Na verdade, isso daqui é meio que uma continuação. Se você não assistiu o vídeo da decoração na sala, assista lá. Eu vou deixar o card aqui. Então corra lá assistir que ficou bem legal. Agora então eu vou decorar aqui o quarto. Vou mostrar a situação que está esse quarto agora. A cama está nessa bagunça porque a gente levantou, a gente foi gravar vídeo, a gente almoçou, limpamos a casa. Agora falta aqui o quarto e não deu tempo de arrumar nem nada. Então está nessa situação aqui, está vendo? Tem roupa jogada ali no chão, que na verdade são blusas. Ela está jogada ali no chão, eu preciso guardar. Aqui a minha penteadeira está uma bagunça. Tem até fanta maçã. Na verdade, isso aqui a gente trouxe lá da cozinha agora, está geladinha. Gente, mas pensa em uma fanta gostosa. Então eu vou começar arrumando as coisas. Eu vou começar então arrumando a cama primeiro. Porque essas roupas eu preciso ainda arrumar essa parte que está uma bagunça. Que tem roupa de verão ainda. Eu tenho que guardar, tenho que dar uma organizada. Isso daqui também eu quero tirar daqui porque eu não arrumei um lugarzinho para colocar. Então eu quero ver se eu coloco aqui dentro. E é isso gente, vamos começar. Então vamos começar colocando esses lençóis aqui. Nossa, olha como vem compacto. Nossa senhora. Como que tira? Aqui. Vai. Nossa. Aí, saiu. E a cama ficou desse jeito. Achei que ficou bem fofinho. Achei bem bonitinho essas partes aqui, ó. Que tem esse babadinho. Achei que ficou bem delicado. E agora vou organizar esse cantinho aqui. Eu vou colocar isso daqui ali. Que vai ficar bem bonitinho. Antes disso eu vou passar um paninho. E eu vou ver se eu coloco essas roupas em cima da cama. Já passei um paninho aqui no chão. Tá bem cheirosinho o quarto. Agora eu vou colocar o tapete. E vou colocar nos móveis no lugar. E aqui ficou desse jeito. Acho que mais pra frente eu vou comprar alguma caixinha. Alguma coisa pra colocar ali embaixo. Pra guardar algumas coisinhas. Mas por enquanto eu vou deixar desse jeito. Se eu achar alguma coisinha legal pra colocar. Eu coloco ali. E agora vamos arrumar esse canto, né? Mesmo que tá bem bagunçado na verdade, né? Então bora lá arrumar. Vamos lá. Eu vou olhando pelas gavetas aqui. Pra ver o que que eu uso. O que que eu não uso. Isso aqui é lente de contato. Eu uso. Então eu vou organizando assim, ó. Porque tem algumas coisas que eu tenho que colocar pra usar. O que eu não uso dá também. Aqui em cima tá triste. Meu Deus do céu. Tem bastante coisa aqui. Tem minhas pulseiras da Pandora. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu tenho essa pulseira. Eu tenho uma rose gold também. Aqui, ó. E tenho esse daqui que é rose gold. E tem um que eu ganhei da minha amiga. Gente do céu. Pense em uma pulseira linda. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha que pulseira linda. Olha esse que lindo. Tá apaixonado por essa pulseira. Também quero arrumar um lugarzinho pra colocar essas minhas coisinhas aqui. Tem esse perfume também. Que minha irmã me deu no aniversário. Ai, gente. Que cheirinho gostoso. Eu adoro perfume doce. E esse daqui, nossa. É muito gostoso. Veio esse daqui. Veio esse daqui. E veio esse daqui. Que parece um stick. Mas ele é um stick. Mas tipo um rolãozinho. Olha. Ele é tipo um rolãozinho. Pra passar, acho que no pescoço. No pulso. Então, vamos organizar essa parte, né. Vou começar pelas gavetinhas. Nossa, gente. Eu tenho três escovas. Uma. Duas. E três. Ai, meu Deus. Todo o estoque de escova aqui. E consegui dar uma organizada aqui. Deixei os perfumes aqui. Aqui são os acessórios que eu tenho. Deixei aqui desse jeito. Aqui coloquei algumas coisas. E os skincares que eu tinha. Tá tudo aqui dentro. Deixei tudo aqui dentro. Então, só pegar. E aqui deixei algumas pulseiras. Lente de contato deixei lá atrás. Aqui coloquei algumas rakes. E aqui também. Aqui são algumas baguncinhas que eu tenho. E agora? Vamos organizar essa parte, né. Que daí a gente tem que ir para aquela parte ali. Que é mais tensa ainda. Eu acho que essa parte é a parte mais tensa. Porque é muita bagunça. Eu vou deixar acumular muita bagunça. Primeiramente vou colocar as blusas no cabide. Aí depois vou vendo o que é para sair. O que não é para sair. E assim eu vou organizando as coisas. Aqui são tudo blusas. Vou ficar com o celular. Porque minha sobrinha vai vir aqui em casa hoje. Que minha irmã vai trabalhar. Eu vou ficar com ela. Vou tirar tudo que está aqui. Vou colocar na cama. Gente do céu. Que difícil. Meu Deus. Muito difícil. Por enquanto ficou desse jeito. Deu certinho aqui. O coube aqui também. Vai ficar desse jeito. Aqui eu coloquei as blusas. Ali em cima praticamente não mudou nada. Eu tentei colocar esse negócio aqui. Para ficar com dois andarzinhos. Para mim colocar algumas coisas em cima. Mas ali é muito largo. E ele é muito curto. Então acabou que não deu certo. Vou ver se eu uso em outro lugar. Talvez lá no lavabo dê para usar. Na parte de baixo. Então vou usar ele. E deixa eu terminar de arrumar aqui. Falta pouco agora. E o quarto ficou desse jeito. Não mudou tanta coisa. Só troquei mais o lençol. Coloquei aquela mesinha ali. E deu uma organizada aqui dentro. Ali em cima não mudou nada. Mas coloquei as blusas. Que estava precisando. E é isso. O quarto ficou desse jeito. Deixa eu desligar a luz aqui. Para mostrar para vocês. Olha que ambiente gostoso que fica. E o Gabriel. Ele fez um lanchinho para a gente. O tio está comendo o meu. O tio está comendo o meu? O tio está comendo o meu? O que você está comendo? Eu falei que se você demorasse. Eu ia comer tudo. E o tio comeu tudo o meu? Ai meu Deus. A tia está aqui. Olá. Que recheadão que é o meu. Vou comer o meu agora. A tia está com fome também. Quer mais um, Amy? Quer mais um? Tem um cabelo. 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 Olha lá o tio perguntando. Você quer mais um? Quero. Então manda um beijo para a Bátia lá na câmera. Beijo Bátia. Beijo Bátia. Bátia vai gostar. E cadê o Dítia? Manda um abraço para a Sayori também? Está na cidade dela? Ela está assistindo você lá agora? Sayori. Manda um beijo para a Sayori, para a Bátia, para o vô. O tio vai montar mais um lá para você. Escolhe seu pão. Olá, escolhe seu pão. Eu tenho um pequeno. Esse daqui? Um pequeno. Quanto você quer? Bastante ou pouquinho? Um pouquinho. Porque eu não aguento comer muito. Falou para a Jatata, você derrubou no chão aí já? Verdade. Tia vai comer, estou com fome. E é isso, gente. Eu vou finalizar o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, curta o vídeo. E se você não for inscrito, se inscreva no canal. Um grande beijo e tchau. Tchau, tchau. Tchau.